A gordura saturada, muito presente nos alimentos industrializados e que é muito nociva para a saúde, pode estar com os dias contados. É o que uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas promete com um novo óleo gel desenvolvido no interior de São Paulo. Em entrevista à EBC, a professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos, Rosiane Lopes da Cunha, disse que a ideia era transformar óleos saudáveis em um gel que pudesse substituir a gordura saturada dos alimentos. Usando óleos vegetais, ceras de sementes de girassol ou cascas de frutas vermelhas, os cientistas conseguiram produzir uma gordura com a mesma consistência das gorduras saturadas, mas com a vantagem de ser mais saudável ao corpo humano. Agora os pesquisadores estudam formas de entrar no mercado de diversos alimentos industrializados, como panificação, bolos, sorvetes, chocolate, margarina, entre outros.